Aniversário de Niterói, 22 de novembro. Hoje venho dar meus parabéns à cidade de Niterói. Está fazendo mais um aniversário. A cidade de Niterói foi fundada no ano de 1573, completando seus 448 anos. O aniversário da cidade de Niterói é feriado municipal. A prefeitura da cidade organiza vários shows e eventos em vários pontos da cidade. No Horto do Fonseca, a Praia de Caraí ou São Francisco, ou no Teatro Popular Oscar Niemeyer. Igualmente no Teatro Municipal João Caetano, há concertos dos programas de música clássica levados a cabo pela prefeitura, como o Projeto Aprendiz. Parabéns, Niterói, por mais um aniversário. Parabéns, Niterói, por mais um aniversário. Parabéns, Niterói, por mais um aniversário.